E aí 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 Estou nem enxergando direito aqui Só no Caralho Deixa eu ter ele Alô 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 bom dia senhor César Sim pois não Ele mesmo O senhor pode vir aqui no meu escritório hoje às nove e meia da manhã fazer entrevista de emprego? Posso sim senhor É É Sortei o endereço pra me enviar? Sim eu te envio o endereço aí no seu e-mail Tá bom É nove e meia né? Nove e meia isso Te aguardo hein Beleza então brigadão viu? Nada bom dia Bom dia Caramba cara Graças a Deus mano Uma entrevista de emprego tava precisando velho Tá precisando aí que eu tô precisando comprar um carro né Já tá na hora de comprar meu carrinho Nossa que sol ardido velho Acho que que tá meu irmão ainda Vou ver se ele tá aqui no fundo Jess? Jess? Acho que não tá aqui não velho Deixa eu apertar aqui o botão da garagem pra ver se ele tá aqui na garagem Também nós Ixi Céu as rodas aqui O que você tá apontando com essas rodas? Nossa Quem tá chegando aí? Ô Caramba velho E aí? Que carro é esse aí? Ah mano esse carro aí eu cresci do amigo meu e tava vendendo tá ligado? Pedi pra eu fazer um test drive aí mano E deixou pra mim usar aí velho Pra ver se eu vou gostar do carro, se eu vou ficar mesmo Mas você tá querendo comprar ele velho? Ah mano tô tentando minhas condições é pouca ainda né mano Agora tá eu Ah lomba cara que carrão velho Olha esse som aqui mano Tem um bagulho do monster aqui atrás moleque Quer que eu abra aí pra você ver? Abre lá mano Olha o gaúcho aí Olha o gaúcho aí E aí E aí E aí E aí Fala aí Fala mesmo De boa gaúcho? De boa de boa e você? De boa Cê viu? Chega aí gaúcho Olha isso Caraca moleque Vou abrir o meu aqui também mano Caraca moleque Que sonzeira hein ô Jess Sonzeira é pouco pra isso aí Aí cê gosta de vermelho né mano Eu gosto Chega aí o meu também Mudou a cor do seu gol gaúcho? Do gol do seu pai? Não não pô Esse daí eu comprei outro mano Aquele lá Meu vô trocou numa Hilux Ah é? Aí ele falou Ah compra um carro pratinho aí mano Me deu 30 mil daí Eu falei ah vou comprar aqui pô Caramba mano Comprei um golzinho também Aí sim Pô agora cês tão só de nave hein mano Só eu tô chupando o dedo Pô deixa eu falar pra você Tá mano agora O Ligado aqui pra mim agora mano Nove e meia pra mim tá lá pra fazer uma entrevista de emprego velho Tem como cê me levar não Jess? Que bom monstro Aí sim A mãe vai ficar contente com isso hein cara Pois é mano Aí eu preciso passar ali Tá ligado na autoescola mano Cês tão ligado que eu tava tirando a carta né véi? Tão Tão Então aí eu vou passar lá porque minha carta já ficou pronta mano Passei lá eu fiz o teste lá aquele dia É já chegou É já chegou já eu preciso pegar lá né mano Tira minha carta né moleque Ô mano tá vendo o estilão né Vou escutar um rock aqui ó Que foi tá Parece que você vai onde primeiro Parece que você tá desanimado Gaucho Não não tô desanimadão não tá ligado Sempre louco cão de gole tipo Deve ter tomado no estilão É do seu corpo que você faz carro mesmo Ô primeiro você vai lá no emprego mano Primeiro eu vou lá ô Gaucho vou fazer o seguinte mano Tem um colega meu que me chamou pra ir num evento hoje mano Assim ele tá bolando um evento lá tal né mano Um evento lá de encontro de carros Ainda não vai vai ser hoje a noite o evento tá ligado? Mas é pra gente colar lá agora pra ver como é que tá lá Pra gente porque a gente vai ter entrada vip né moleque Aqui nos eventos a gente tem entrada vip né moleque Se não for pra causar a gente não sai de casa Se não for pra causar a gente nem sai de casa tio Se não for pra ficar louco de gole É mano nem vai Nem sai de casa do que meu ir pô Beleza ó Só os beijinhos nas pepequinhas Vai fazer o seguinte Gaucho Vai indo pra lá mano Tá ligado aquele aeroporto que tem lá no interior mano Sei sei Então vai indo pra lá mano que a gente daqui a pouco chega lá E aí a gente vai 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 pelo asfalto mano não vou pra estrada e chão não Não é não vai pelo asfalto pô Vai pela pista aqui mano é mais rápido Tá ligado a pista aqui ó Não vai precisar de nada aí Tá ligado a pista aqui Aham vou pegar o asfaltão ali É vai por lá mano vai por lá Vou testar o turbão do bicho ver como é que tá Colocou turbo? Coloquei Caraca mano só eu que fico espando dele Se liga o ronco dele pra você ver Caraca moleque Pera aí deixa eu dar uma acelerada nele aqui Acelera Caramba Tá com Tá gritando hein velho Tá gritando meu motorzinho Abre aí pra me dar uma olhada Ó tá de parabéns Parabéns Abre aí Abre aí pra nós ver Deixa eu abrir o motorzinho aqui Ó aí Ah pode ir pra moleque Tá inteirão hein mano Tá inteirão Caramba Não Não faz o seguinte pô Chega aqui mano Fala aí Falou 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 Gaúcho É nóis Nóis Olha que louco mano Foi ele dando drift O bicho é louco Ela passou Bicho é doido Bicho é louco Vai bater de novo esse carro aí Ô Na moral hein Que carro é esse hein Ô Por que você não fica com O problema é que Quanto que o cara quer mano Vamos entrar aí Ah mano Ele não calou o preço tá ligado Mas com certeza não é barato não né Caramba velho Vamos indo lá buscar lá Onde que é a autoescola mano A autoescola ali no centro ali mano Tá ligado aquela praça ali do centro Tá mas é pra cá né Que pega né É pra isso Aí chegou ali na esquina Pega a esquerda aí Aí ô O Jazz Tipo assim mano Passou o sinal vermelho cuzão Ota mano Nossa eu fui Distrair aqui velho Foi mal velho Caraca Vou parar aqui dentro Ai caramba O que você tava perguntando mano Eu até esqueci Eu sou novo de CNH também pô Esqueceu que eu tirei esses negros Não velho O que que é mesmo que você tava perguntando Eu até esqueci velho Eu tava perguntando Ah sei que tava perguntando pra mim Quanto carro É tava falando do carro né mano Quanto que o cara quer nesse carro Olha aí mano teto solar e tudo mano Ô muito louco Então mano Eu acho que Trinta mil um carro desse mano Trinta mil Mas e como você vai fazer pra pagar mano Você tem dinheiro velho Ah mano Como que eu posso te dizer Faz três anos que eu tô de aprendiz lá de veterinário Ah essa é a verdade né mano Você faz o menor aprendiz lá né mano Menor aprendiz Menor aprendiz Ah você começou né menor de idade Você começou com dezesseis anos É pra direita aqui ó Vai reto vai reto vai reto Ah naquela praça lá da É no centro ali Ah pode pá Já lembrei Hein Você tá desde os dezesseis anos lá não é? Então eles iam mandar embora tá ligado Ah Aí tipo assim O rapaz lá do veterinário O doutor mesmo quis que eu continuasse cara Pô não Você vai ficar fixo Beleza mano Tô ganhando mil e pouco por mês Ah dá pra pagar pô Dá pra você fazer tipo um empréstimo no banco Ou sei lá E vai com ele lá e consegue parcelar Sei lá tipo Financiar o carro pelo banco tá ligado? Mas será que dá mano? Tem aquele bagulho também pra aprovar financiamento É discord Discord Um negócio assim Ah com três anos de carteira Você consegue pô Financiamento Será mano? Consegue meu Pô tem vinte e dois anos já Será que Hum A idade também conta né mano? Essas paradas Tá ligado Mas você não entrou então com dezesseis lá não mano? No bagulho Você não tem dezoito mano? Não Você tá buscando a sua idade hein velho A esquerda A esquerda É mas tá Pô velho Eu tô levando a minha idade mano Encosta aqui Encosta aqui Encosta aqui Vou virar aqui Peraí Encosta lá do outro lado Aliás do outro lado Você é louco Quer descer aqui mesmo mano? Vamos descer aqui Mas eu tô meio barbeirão velho Aí beleza Vai que Deixa eu descer aqui Vai que dá ruim né que eu bato esse carro pelo amor deus Caramba Olha essa roda bbs velho Que roda louca É turbo também? É turbo mano É que eu não consigo ficar no grau não ali com ele tio Pode crer Comentar o giro com ele tio Porque tipo assim É carro dos outros Vocês já sabem né mano? Tô ligado Que receio de ficar Mexendo com os outros Eu vou lá pegar a carta lá mano Rapidão já volto aí Ah espera isso aqui então Beleza rapidão Caramba velho peguei minha carta moleque Agora vai Deixa eu atravessar aqui Aê Jess Tá tirando foto aqui do carro mano? É lógico né mano O carro não é meu ainda Vamos tirar uma pescatinha Ô esse Fiat Punto Eu falo pra vocês Ai dá pra você pegar umas cocota mano Olha isso velho Vai mano Que Fiat Punto louco É mas você tá ligado Sabe aquela menina que eu fiquei lá na festa lá? Não Eu tô Se pá mano Eu vou namorar com ela Namorar Ai sim Safadinho 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 Ô Deixa eu dirigindo aí mano Tô com a carta na mão já mano Provisória né mano Pensa rápido Tô Valeu valeu Ah moleque Vamos dirigir Mano eu sempre quis ter um Fiat Punto mano Só que Tô ligado Se eu sou indígena de fãs O meu sonho não vai mano Sabe qual que é meu sonho mano? Veloce mano Na moral mesmo Caramba mano Sério mano Sério Caramba Eita mano Onde nós vai agora mesmo não? Pô nós vai lá na entrevista de emprego lá mano O cara tá me esperando Vai ser a nove e meia agora mano O cara tá te esperando lá velho Não demorou Mas depois nós vai colar lá no evento lá mano Demorou? Se pá depois quando você chegar lá na entrevista lá Eu vou ter que sair rapidinho que eu vou lá encontrar Você já sabe né? É safada Eu fiquei de pegar ela no serviço dela lá no mercado que ela trabalha Aí eu vou lá e tipo assim vão lá né? Dá uns amassos Dá uns beijos né safado sem vergonha Pô mano Se der certo esse emprego aí eu vou comprar um carrinho Jess É mano ó Por que não foi o seguinte mano? Eu tava querendo pegar um goleta mano Então ó Se você Eu tenho dois mil guardado mano Se você quiser emprestá-lo mano Depois É passar Esse aqui eu não vou pegar não né? Muito caro muito Começar de baixo né mano? Começar do alto não dá certo velho Ah mano Sei lá eu pegaria hein velho Pô Mocarrão mano Mas aí tipo você pegar um golzinho velho quadrado Dependendo um ano Eu consigo tipo dois mil de entrada aí mano de boa tá ligado? É Se der certo lá o serviço lá mano já era Eu fiquei sabendo que lá tem um banco mano que é excelente Eles opta por Tem banco que é pra idoso né? Aposentado Tem um que é pra jovem cara Então mas aí eu não vou conseguir financiar por quê? Por causa de tempo de serviço tá ligado? Tem que ter pelo menos uns três anos de serviço Aí eu vou ter que financiar no nome do pai né mano? Ah é verdade mano Mas qualquer coisa eu te ajudo Eu financiio no meu nome pra você pô Fechou? Fechou é fechou Eu faço o seguinte eu pego o carrinho mais antigo E E financio esse É no seu nome cara Ou outro carro que você quiser Pode crer demorou demorou Mas faz isso então mano É Eu tenho dois mil Então dois mil dá pra pegar aí Um ano noventa e cinco Noventa e quatro Dá 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 mano Eu gosto Você tá ligado? Gosto mais de carantinho do que carro assim mano É Essa parcela vai ficar barato mano Acho que eu vou pagar no máximo aí uns quatrocentos reais em parcela PVA também né? PVA tudo né? PVA tudo né? É tudo isento né mano? Não tem no bagulho Não consta Então Então é melhor Bem melhor Vou ver pra gente que é jovem Mas qualquer coisa galera Mas estamos aí Eu tô pensando Se eu pegar férias agora Parece que eu vou pegar dois mil mais um mil reais de pagamento É mesmo mano? Aí vai ficar bom cara Porque aí sobra uma renda a mais né pô Aí você precisar de alguma coisa também Pô acho que eu peguei contra mão aqui hein Caraca velho Eita Cuidado aí velho Batei esse carro Agora lascou Um pedacinho aqui Eu não sabia que era contra mão aqui não velho Eita nóis Eita nóis Cuidado Pô meu Deus do céu Cagada que eu fiz hein Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora lascou Agora nossa velho Vou ter que pela Nossa velho Agora lascou mesmo hein Agora vou ter que encostar aqui mano Pra você virar o carro velho Duro que o endereço é por aqui mesmo né? É por aqui mas duro que eu tô contra mão né mano Eu nem sei onde que é aqui velho Deixa eu ver aqui Acho que é aqui mano Será que é aqui? Acho que é mais pra frente Mais pra frente um pouquinho Onde é essa? Acho que é pra cá hein Vai 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 Segue aí Será que é aqui? Que número que é isso aí? Acho que é 312 mano 312 Tô dando uma olhadinha Esse aqui parece a casa da Barbie? Não é aqui não Acho que é aqui mano É aqui ó Ah é aí mesmo ó Consultório e tal Beleza mano Beleza Aí já era Ô valeu aí pela carona né mano Pô Aí daqui a pouquinho eu saio aí da entrevista E você cola aí Daqui uns 5 minutinhos aí Eu acho que 5 ou 10 minutos vai demorar mais ou menos Não beleza Eu só vou lá pegar a menina lá no serviço mesmo Hã? Tá ligado né Pai quer investir pra mim Beleza então mano É nóis Demorou Fechou Falou mano é nóis É nóis Valeu Tô fazendo fisga aqui velho pá ó Caramba Tomara que dê certo Falou Falou Caraca mano Vamos lá né Bom dia senhor Bom dia senhor Cesar Tudo bem? Tudo bem com o senhor Tudo bem também Me acompanhe aqui por favor Dá licença Fica à vontade Obrigado Sinto-se aí Obrigado Então senhor Cesar O senhor O que o senhor busca melhorar para a nossa empresa? Ah vou falar a verdade para o senhor Eu estou precisando mesmo do emprego sabe Porque tipo assim Vai ser meu primeiro emprego né E eu estou precisando para dar uma ajuda para o meu pai dentro da minha casa né Dar uma ajuda lá né E a gente tem os nossos objetivos da vida né senhor Para estar buscando Quero comprar o meu carro Comprar a minha casa E assim por diante vai É tipo assim A gente é novo ainda né Mas Eu busco esses objetivos aí E ajudar na melhor maneira possível aí na empresa né Pode ter certeza que o meu melhor eu vou dar aí né Para estar trabalhando dentro da empresa do senhor aí Beleza tudo certo senhor Cesar O senhor Só uma pergunta Desculpa te interromper Que empresa que é? É a Oi Ah trabalhar na Oi Empresa de torres Entendeu? Ah mexer com tudo Ah tá Beleza Então senhor Cesar O senhor Já terminou os estudos Ou o senhor ainda estuda? Não Eu estou terminando o terceiro colegial né Depois eu vou fazer a faculdade Mas aí falta um mês para terminar E eu estudo na parte da manhã Ah O senhor estuda na parte da manhã Então o senhor vai ter que passar para a parte da noite Não Porque eu vou precisar do senhor aqui o dia inteiro Não Eu converso lá com o diretor Aí qualquer coisa eu levo uma cartinha de recomendação Falando que realmente é para emprego Que eles mudam Belezinha O senhor já trabalhou em algumas empresas Assim Você já tem alguma Algum aperfeiçoamento Assim No trabalho? Não Eu nunca trabalhei Vai ser meu primeiro emprego né Mas eu tenho um curso que eu fiz no Senai Que mexe né Já Curso técnico Que mexe com essa parte de torre de celular De assistência técnica né Ah sim Muito bom O senhor tem carteira de motorista? Eu peguei hoje a minha carteira Por incrível que pareça Eu peguei hoje Então tudo certo Eu vou precisar do senhor para dirigir o carro Você ligado? Ah sei 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 Entendi Então Então beleza Amanhã o senhor traz o seu RG Esses documentos para mim Tá Vai precisar Ok De qual documento o senhor? RG CPF Título de eleitor RG CPF E título de eleitor E carteira de trabalho também né E comprovante de endereço Carteira de trabalho Carteira de trabalho e comprovante de endereço Ah beleza então Eu trago uma então O xerox para o senhor então Ou eu vi Ok Ou eu mando via e-mail Se o senhor preferir Aí o senhor que vê Beleza então pode ser via e-mail mesmo Aí não tem todo o trabalho do senhor vim aqui Não tudo bem Pra mim é né Tanto faz Mas é pra praticidade aí do senhor Beleza então Beleza então Obrigadão viu Obrigadão Beleza Tá namorando Tá namorando mesmo? Tô namorando mesmo? Tô namorando mesmo Ah não acredito velho Sério? Ela quer comprar aliança e tudo mano Eita nós O cara fechou você aí velho Só encostei no pneu dele Vou vazar Cara louco Ainda bem que não foi nada Não foi nada não Você encostou ali no pneu Borracha com borracha Olha aí Olha aí o cara me fechando Olha só O cara maluco velho Pelo amor de deus velho Tem que dirigir pra você e pros outros aqui mano Pelo amor de deus passar ele aí Porque acho que o cara parece que tá bêbado velho Caraca mas o evento aqui é longe? É pertinho mano É ali no aeroporto Tá ligado no aeroporto? Onde fica o aeroporto? Você tá ligado que aqui tem um canil aqui perto né mano? Canil? Canil como assim? É mano Tem um canil pô Como assim? Aqui fica nesse lugar aqui deserto Fica um canil pô É? Sabia não Olha os bagulho do... Nossa mano Olha o bagulho do evento Vai se ligando Nossa velho Hã? Que isso hein? Caraca moleque Olha isso velho Nossa mano Tive patrocinado mano É colocaram até impediram Colocaram um bagulho aqui pra impedir a rua aqui ó Os carros passaram Caraca moleque Hã? Flipeira Hã mano Nossa mano Se liga na visão O DJ ali ó O gaúcho tá ali mano Tem um DJ ali em cima mano Pera aí Vamos descer pra ver Não qual é mano E esse carro aí velho Que ano que é esse carro aí? E aí E aí E aí Piazano Suave mano Suave parça E aí E aí DLR Firmão tio? Suavão Suavão Beleza mano E aí moleque Caraca os caras olha só nave Só eu que sou pobre aqui no bagulho tio Ah que pobre pô Logo logo aí você já vai estar de naveira também tio Caraca mano Ó mano Se liga aí mano Eu tava ficando ideia com ele aí que ano que é esse cruz aí mano Que ano que é aí ô gelé? Eu acho que é 2013, 2012 É 2013 2013? Caraca mano tem somzera também nesse carro aí mano Carro chave do caramba Os cara ! Tem um barcelar e baixa ele até o Taurus E fica doido Ô... óh Вы affectaramも E aí Rafa Você tivesse um cruzi aí dentro do teu carro aqui mano? Ofcbrava o seu celular aí,cam E aí представля aqui no barcelar não É amigo meu. É o DJ. Eu acho que tava em cima na mesa. Ah, você é DJ, mano? Como que é o seu nome, mano? As músicas ali. Como que é o seu nome? Tem que cuidar pra não machucar a testa, velho. Mano, eu vou fazer o almoço, mano. O almoço. Vou logo lançar o papo CDLR aí, mano. Valendo o documento, meu carro contra o céu, mano. Olô, que timô, hein? Olô, que timô, timô porracha. Bora então, bora então, meu carro vai dar pra você. Não quero comer 50, mano. Como que é o seu nome aí, mano? Meu nome é Gleuber. Gleuber? Ah, pode parar, Gleuber. É o DJ Gleuber. DJ Gleuber na área, moleque. Tuts, tuts. Hoje vai ter um luau e eu tava dando a regulada ali no céu, tá ligado? Pode crer, mano. E aí, vamo que não vamo, tio. Olô, que timô não. Essa eu quero ver de perto. Vamo lá, vamo lá, gente. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver o carro dele primeiro aqui. Deixa eu ver o carro dele. Deixa eu ver seu carro aí, mano. Rapidão aí, mano. Quero ver o contra giro. Ah, também eu boto fé nesse cruzeiro. O cara vai... Corta giro dele, mano. Corta giro dele. Caraca, mano. Oi. Entra dentro. Oi? O meu só pra você ver o tamanho do contra giro que tem ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Entra dentro do meu carro como caroneiro ali. Caraca! O bagulho é turbo, cuzão. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Vai peidar. Vai peidar. Não vai ter chance, cara. Não, não vai ter chance, não, mano. Deixa eu laver o dele. Pera aí, pera aí. Não, pô. Olha, ele apostou o documento. Deixa eu ver aqui. Vai cuidar, mano. O DLR. Então, cuidado, velho. É o único meio de transporte seu. Vai. Cuidado, velho. Vai dar pra ele não. Ah, mano. Sei não. Vamos fazer o acordo do DLR. Oh, oh. Fazer o seguinte, mano. Fazer o seguinte, pô. Vou deixar o meu documento na mão do DJ, pô. Tá aqui, DJ. Se eu perder, eu vou dar o documento pra ele. Ah, então pera aí, tô. Pera aí, tô. Pera aí. Não, não, não. Mas isso aqui tá muito... Vamos fazer o seguinte. Vamos apostar aí, ó. Cinquentinha, hein. Tem cem. Cem cada um. Cem, cem, cem. Cem, cem. Então vai. Eu vou apostar no Gaúcho. Cem no Gaúcho. Vou apostar no Gaúcho. Cem no Gaúcho. Caraca, olha as notas de cem no Gaúcho. Cê é rico, hein, mano. Pelo amor de Deus, mano. Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Aqui, ó. Cem. Cem. Cem reais em você, né? Vamos ver. Quem que vai comigo? Então, cem no Gaúcho. Não, eu não vou no carro que cê não. Cê é maluco. Sai fora. Tira meu carro daqui. Meu carro não, né? Do cara aqui. Traz aqui, traz aqui, Jess. Traz aqui, traz aqui. Pô, porque... Coloca ele aqui do lado do cachorro quente aqui, ó. Bagulho. Vem. Hã? Hã? Aqui, vai. Vai no meio ali. Tá maluco pra mim ser atropelado? Cê é louco? É, lá no final. Vai lá no final pra ver quem que ganha. Pô, Luiz. Cê me leva lá no final? Levo, pô. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui que eu levo, mano. Só pra você sentir sua pressão, mano. Não, pera aí, pera aí. Eu quero ver a arrancada, mano. Não, calma aí, pô. Eu vou levar ele lá e já volto. Entra no carro, pô. Vamo lá. Cê dá pressão, ó. Caraca, mano. Aí, Gloober, tá gravando os dois? Pra depois não falar que perdeu. Tá gravando? É, velho. Eu tô fazendo a live aqui no Pensiclo. Beleza, beleza. Aí sim, moleque. Ele vai aprender, mano. Cruze, mano. Cruze pra mim, ó. Não é nada. Olha pra trás. Não é nada, garoto. Não vai existir. Ó, depenar esse cara. Vou depenar esse cara. Tá causando, velho. Tá causando. Ó, o Jazz tá tirando foto pra postar no Facebook, moleque. Tô. Ô, loco. Vou contar até três. Ô, Gaúcho, na hora que cê voltar, cê para aqui. Na hora que cê voltar, cê para aqui. Que eu quero ver esses golzinhos. Corre mesmo que eu vou com o Fiat o ponto do... Que o meu irmão vai pegar aí, hein. Turbo. Ah, beleza. Enorme. Beleza. Vou fechar. Vou até os vidros aqui pra dar aderência. Então fecha aí. Ah, ó. Fala difícil. Pra dar aderência. Ó, vou contar até... Vão embora. Vou contar até três. Não é que eu falar já, cês vão, hein. Demorou? Demorou. Então vai, hein. Um. Dois. Três. Já. Nossa, mano. Com o golzinho da Gaúcho, mano. O bicho foi embrasado. Eu já vou lá pegar o... Ô, Jess, vou lá... Já perdeu a sua aposta, Guilherme? Perdi a minha aposta. Já vou até parar de fazer a live. Eu vou lá pegar o meu Fiat ponto lá, mano. Não perde tempo, não, mano. Pera aí. Eu vou lá pegar. Caralho. O meu. O seu, né, Jess, pô? Ele vai botar com tudo, hein, mano. Sai da puta. Nossa. Parece que ele matou. Caramba. O cara parece que tá bêbado. Vou parar aqui, vou parar aqui. Ó, já vem o... O DLR. Muxim, tadinha lá. Ei. Caramba, velho. Creu. Como que é? Vai pra ele, vai pra ele. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó o que o Gaúcho fez pra você, ó. Ó o que aconteceu com você, Delé. Ah, doido. Ah, doido. Ah, doido. Oi. 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 Já antes dele ir embora, mano. Já lança o documentinho que você tá segurando. Lança pra ele não fugir. Dá. Dá o documento. Calma, calma. Perdeu, mano. Tá tirando. Vai eu e você agora, Gaúcho. Te desafio. Te desafio, Gaúcho. Cenzão. 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 É, é. Cê sabe que é 2kg de depressão e meio que tem aqui. Cê é louco, Cachoro. Tô falando pra você que cê vai levar, tio. Ó, vou deixar você ganhar, mano. Vou deixar. Então vai, quero ver. O Jesse ainda tá tirando lá. Quero ver. Ô, Jesse. Cê conta aí, mano. Conta até 3 aí e fala vai que nós começamos. Vai, Jesse. Começa aí, começa aí. Vai aguentar, vai aguentar. Vai aguentar, rapaz. Você não vai... Não vai dar nem pro cheiro. Tô nem debaixo do carro dele. Então vai, então vai, vai. Começa. 1, 2, 3. Vai nessa, maluco. Ah, moleque. Pega eu. Pega eu, Gaúcho fila da mãe. Aí, passei, passei, passei. Passei. Caramba. Ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não. Não, não, não. Ai, ai, meu Deus do céu. 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 Quase, velho. Meu Deus do céu, velho. Passei reto no bagulho, velho. Peraí, peraí, mano. Passei reto. Quase que eu bato o carro do Ney é meu, velho. Caramba, eu e você. Deu pareio, hein, tio. Cê viu, mano? Cê é louco. Chegou lá pra mim e saiu daqui, velho. Meu Deus do céu. Ai, consegui, consegui. Vai, vai, pô. Peraí, vai, vai. Eita, mano. Eu já coloco ativo na parede. Vamos fazer voltando, vai. Peraí, 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 peraí. Deu pareio, hein, tio. Peraí que cê tá aqui no vivo a voz do carro, mano. Peraí, peraí. Deixa eu... Desliga aí, desliga aí. Deixa eu desligar, mano. Vou desligar aqui. Ô, alô, ô, Gaúcho. Alô, Gaúcho. Ô, cê tá falando com uma coisa, pô? Tô, mano. Vê se tá saindo lá, mano. Vê se tá saindo lá o áudio lá no seu carro. Não tá saindo nada, não, mano. Tá saindo nada, não. Vê se tá saindo que eu vou falar já, mano, pra não começar aqui. Peraí, vai, vai. Saí, fala alguma coisa. Tá saindo? Tá, tá. Agora tá. Beleza, então vai. Vai falar já, hein. Um, dois, três, já. Caraca, moleque. Não, esse gol... Puta merda. Esse golzinho dele tá correndo demais, mano. Que isso, velho. Dá não, dá não. Já vou freando aqui, senão não vai dar muito ali. Caraca. Caramba, mano. Caramba, ô. Ô, Jess. Caraca, velho. O que que tem no golzinho dele, mano? E aí, Jess. Quanto tempo deu, mano? Ah, mano. Deu cinco minutos e cinquenta segundos o seu, mano. Caraca, mano. Ô, quase que eu... Nossa, Jess. E aí? Quase que eu bati o carro lá no final, mano. Quase. Mano, esses panelos devem ter desconectado tudo aí atrás. Putz, mano. Ô, foi tudo. Sabe o que tem que fazer, mano? Chegando ali no final tem que dar uma freada, tio. Não pode meter o pé mesmo. Né? Pode parar, mano. De freada, garoto. Freada na cueca. Mano, eu falei, cadê meus cempiras? Não, peraí, peraí. Pode lançar pra cá, tio. Cadê? Não, 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 não. Ó, ó, ó. Eu não quero saber, mano. Eu tô pegando meu cruz. Agora... E ela não pode deixar golzinho. Demorou o golzinho. Fica comigo. Não, não. Leva o seu golzinho, garoto. Deixa eu levar o seu golzinho. Perdeu, perdeu, playboy. Perdeu. Vambora, vambora, vambora. Multa aí, multa aí. Ó, vou fazer um favor pro cê ainda, hein, DLR. Vou deixar, sei lá, na sua casa. Multa aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Peraí, vai lá com ele, então. Vai lá com ele lá. Com o carro que eu perdi, tio. Ai, senti a pressãozinha do carro. Perdeu o carro. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bora, 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 já. Vou ter que comprar uma bikezinha pra mim pra aula agora. Já era, cuzão. Já era. Obrigado.